Música Música Est-ce qu'il y a des discussions sur ça monsieur? Classe de jazz qui joue plus pendant la année Ça t'as posé groupe compa de l'année Classe de jazz qui joue plus pendant la année 2023 M'dopideza 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 Se a isente, se a isente, se a isente, se a isente Blô, 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 New York City, Queens, Brooklyn, Long Island Come on we, Eskuno, Fom, Potlodé, Dal, Bocatons, CITI West, Pambetj Pot Saint-Lucy, Orlando, Key West, Key West, Florida KCM, Florida Se a isente, New Jersey, come on we, La Se a isente, se a isente, se a isente, se a isente Se a isente, se a isente, se a isente Se a isente, se a isente Orlando, Che, Enfant, 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 Enfant Se a isente Paris, La France, Les Antilles, Martini, Guadeloupe Santo Domingo, Na Soubamas, Brazil, Chili, Mexico, Nicaragua HAITZIPEIM PEIM 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 Suwerjaela de mon die T-forz tö Sekar O Bni Zé Trenou Ye Se Jep Fou Ye Alen Zé Trenou Ye Junior Disse Pki Wessou Ye Blanc Shara Kanada Ye Blanc Shara Pari Ye Blanc Shara Pari Ye Jomak Martini Kou Ye Ma Yniku Lmatzi Nikuy Sot gained Faisi, Sot gained enthusiasm Evling Way tti' Trenou Ye Mantbringen Fexy Llane Pensilvani Pensilvani tti' Trenou Ye Su sot nik pardonến Sot vouswardsment F � усidu In Anapolis, Texas, Washington D.C. Faisi hun vye Faisiers Namesisi Haisie Nuyvlani Faisiers Bla spl對對 Málid Moura Málid Moura Málid Moura Málid Moura Ok, para uma discussão na essa, eu mesmo vou fazer isso aqui, gente. Para uma discussão na essa, a classe é jazz, segundo eu mesmo que eu joui, mais durante o ano 2000, durante o ano 2023. Eu mesmo vou fazer isso aqui, eu mesmo vou provar o contrário. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, gente. Eu vou fazer isso aqui, gente. Ok, classe? É jazz, madame, monsieur, que eu joui mais durante o ano 2023. Eu vou fazer isso aqui, gente. 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 Eu vou fazer isso aqui. Bale, Zafem eu eu estou joutou plen moun, sa joutou moun. Também, Zafem só o seu balão, Zafem fan pil moun. Eu sou aneg joutoui, nfrasa la. An pil, an pil, an pil, an pil moun. Se sa linfomasyon. Ou dumente se sou sa, se yoninfomasyon li konia. Bako sa du touto. 24 dezem, Mese, 24 dezem nan nfrasa la. Ou mette Zafem la. Son festival li Te gen isolan Pi a gente Arrete neg Men Pa gen informasyon la den Parce que Bija pote o princente la Pa gen Oken kote moun gal Tap se moun yo Koyense del mape tion vil So Féza fémen Frase a mese Ou met nan tet ou tap gen kote Pou met moun Ou a dap joen jem Ou a dap jem Gye espace pou met t moun Mada mese Ou a dap jem Gye espace pou met t moun Pi se dire que Dizan fém des chars Yon pel moun fède de plasson Sa a pa informasyon Sa a pa nouvel Mätenan klas Nek yo Se denek ki Joué un peu partout Mada mese E seul Regret ke moun mém Personnel moun gen Konsey nan klas Se le fèt ke Gen de un kote Nek yo Pa ra Pa al je Pendan Ani 2023 Kom se mde Eme ek chou Kyo nek yo Fon On mega Prestasyon Nouveau de La France E bien Klas ki Anonse deja Ebe pou ani 2024 La Nek yo a plonge Nan peyi General de Goul La Mada mese Pou nek yo Al envaye Pepla Anseman Vek Kompadzi Ek Pou nek yo Lan vari Pepla A Kompadzi Ek Ebe nek yo Ap nan zon Sa a An France An 2024 Langais Men Pa gen Pa gen Aken diskusyon Ke Se Diaz Ki Jue Plus Pendan Anen 2023 Kyo doa Dizi Bon Nan Nyo Luk Jue Tou Ok Ba An Poblem Men Mwen Di Jue Plus E Nou Men Personel Man Nan I Mison Sa La Felicite Eben Toute Ekip Klas Nan Mada Mese Pou sa Kyo Ne Gen Kom Discipline Kom Prinsip Diaz La Jue Clean Ni Jue Prop Diaz La Jue Bien Ne Gyo Jue An Pil Ne Gyo Tou Jou Prop Ne Gyo Tou Jou Clean Non Seleman Ne Gyo Tou Jou Clean Ne Gyo Tou Jou Eben Prop Mada Mese Eben Kesyon Discipline Nan Eben Li O Rande Vou Eben Nan Diaz A Ke Lik Klas Sa Li O Rande Vou Nan Diaz Sa Ke Le Klas Sa Ok Eben Se Pon Diaz Kom Sou Ete O Tende O Tende Entel Kite Tende Nega Plein Klas La Pag Gyo Plein La De Don Gen Kisi Mike Neg Gyo 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 Koon 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 Gyo 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 Klas Gyo 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 a fê musicien ou plen, men genek ki gen moi a musicien a plen, aprou e kite. Stabilite a madame se li, ou rendezvous, discipline nan, nan klas. Dek, emisyon sase pou nou, reti rechampou nou, bien ba devan ekip klasa, mais so Richie, Pipo, Nixon Mezidor, ke mwe kam si genek ki papa le de, Nixon Mezidor, mese. Je Nixon Mezidor, mese yon basis, anraje yon basis, anraje, 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 Nixon Mezidor. Bravo, a tout ekip klasa, dok, nan souhaite ke ane 2024 lan, apote yon seri de mega konser, ou nivou de, au niveau de pari, eh bien, pour le groupe klas. Música 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 E o cara... E o cara é o mesmo que a torturou, que a terrorizou... Os homens... Os homens... Os homens... Os homens... Os homens... Não tem razão para o seu coração... Os homens... 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 Não entende isso, não entende isso. Não entende isso, como se, men, são palavras que são muito fortes. Como se, qualquer um homem perdeu o meu irmão, o meu pai. O meu irmão disse, o pai, a minha dama, o meu irmão. E be ou baka descend, vini fe funerar Vini, vini Ronyo deni ou maj Aproch yo Ou kompren blode, maman Ki potou 9 manan 20 an Ki passe tout peripesi sa ou aveu Tout calamite sa ou Anseman aveu Ki kone tout humilasyon sa ou Anseman aveu E be ou maman mourri Ou baka vini Maman mourri Ou baka vini Maman mourri ou baka vini Papou mourri ou baka vini Mkopren li djue Li djue, li djue, li djue, li djue, li djue, li djue, li djue Li djue, madame semen E Malouzman Pagen moun kap voreje sou nou Malouzman Pagen moun komsi ki kakope ki ti Enough is enough Pagen moun ki kakope li di Enough is enough Kap si li djue, ok Sanet ase, se ase, se sufi Il fo ke sa saret la Pagen moun konsa ki pou di sa O kontraire Moun ki ta pou di sa yo Yo aplodi sa rap fet yo Aplodi yo parapor A komporteman yo Parapor a pozisyon yo Parapor a mutis myo Parapor a laksis myo Yo Non stil, non lot form D'esclavage Madame monsieur Quand tu peux pas sortir avec tes enfants Tu peux pas sortir avec tes enfants Tu restes prisonnier Mais bon ça c'est une sorte d'esclavage L'esclavage L'esclavage De l'impromité L'esclavage De l'immoralité L'esclavage De la méchanceté L'esclavage De la pitroyabilité Madame monsieur L'esclavage De la De la lamentation L'esclavage De la peur Mais bon Fon ronjou Definitiveman nou soti Fon nou soti Fon nou soti Yo kèsse ki pa l'ritir Se pa blan ou kte Bat bravo pou nou Yo te di nou Dede nou Nan passe mise l'ontan la Fon nou Nan pritir Nan pritir Nan nan esclavage Se pa joun ki tap fet Se pa priyel ki tap fet Maten minzi so Se mèm blan ki te Ki te metou nan esclavage Se li mèm ki pout joun nan baw Se li k pout te biblan baw Se pa la bib yo tap etu Dye pou nou te libere Ebe si nou konen se joun ki ka libere Beyi sa Retir nou nan saniye De saline pa tap fet joun Yo 2024 la Lap du men Malouizman Malouizman Lap du men Se sera un fet Nou ban son de bou Di mizan nou yo A wain Pipo Ale Nou ban son de bou Mafia nan ve Ia Nou ban son de bou Yo Fi nan nan fiyo Nou ban son de bou Nou ban son de bou Saiyan fa Ki san yon fan la Nou ban son de bou Saiyan piang kut Saiyan piang kut Kontinu abonné Partagez like Pounou Ké nume Oli kontak moi Se 34 52 10 14 23 Malouizman Nou ban son de bou Saiyan fa Ki san yon fan la Nou ban son de bou Dirijan 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 O si posey na boca Vem yame ser Saiyan fa Saiyan fa Dirijan yo Saiyan fa Saiyan fa Responsabio Saiyan fa Saiyan fa Dirijan yo A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Tchau.